Olá a todos, eu sou Elisa Peirano. Nesta oportunidade eu serei a instrutora da Última Atividade do Dia, o tutorial Usando o Rai Patras para Monitorar e Fazer Troubleshooting na internet. Vocês vão aprender a usar o Rai Patras através de uma dinâmica prática com exercícios guiados e explicações sobre os exercícios e ferramentas. Antes de começar, quero pedir aos interessados que se aproximem aqui da mesa, porque vamos ter uma sessão interativa e exercícios. Seria bom que pudéssemos nos conectar com vocês. Agora sim, vou apresentar os instrutores que estão aqui conosco. Agostinho Formoso, engenheiro do Rai PNCC, Miquela Galante, também oficial do Rai PNCC. Durante o espaço, teremos espaços para fazer consultas, se aproximando dos microfones, da sala ou no painel de Q&A para os que estão conectados de forma remota. Começamos. Boa tarde a todos. Começamos, então, explorando a agenda. Veremos uma introdução sobre o Rai Patras, porque acho que alguns sabem o que é. Talvez alguns nunca tenham ouvido falar. Vamos ver alguns elementos da interface de usuários. Ver como encontramos uma medição. Vamos criar uma. Depois vamos ver as APs e Command Line Interface. A primeira pergunta. O que é o Rai Patras? Sabem que é uma plataforma para medições da internet? Talvez o que não saibam é que um projeto que existe graças à comunidade, o fato de poder fazer essas medições é graças a sondas alojadas por usuários no mundo inteiro. Qual é o objetivo dessa plataforma? Que tipo de medições faz? O que me permite ver essas medições? Posso ver o desempenho da internet, como se conectam as redes, posso ver se é estável e posso coletar dados interessantes no momento em que ficamos sem energia, sem conexão, ou para resolver problemas. Todos os dados das medições são publicados no Rai PNCC, são coletados através da plataforma e publicados para que estejam disponíveis o tempo todo para todos. Também há antecedentes, informações históricas. É um valor agregado não só fazer a medição no momento em que você precisa dessa medição, mas também posso ver. Aconteceu alguma coisa na semana passada, eu tive esse problema. Sabe o que aconteceu? Podemos consultar a informação histórica. Na maior parte do tempo, os usuários são operadores de rede, pesquisadores. Temos muitos que usam os dados para ver como funciona a internet, como melhorá-la, fazem publicações. E os operadores de rede para resolver problemas ou troubleshooting e monitorar as redes. eis aqui algumas aplicações que são possíveis pelo uso da plataforma. Monitoramento da rota, analisar o desempenho do DNS, fazer um mapeamento da latência para detectar uma falta de energia e assim por diante. Um dos benefícios para os usuários é que a plataforma está disponível o tempo todo, permanentemente, todos os dias, durante todo o dia. Podem usá-la então quando querem. Não importa se estamos na Europa ou em outro lugar, o fato de que os probes, as sondas, estejam conectadas o tempo todo, significa que estão disponíveis para medições também permanentemente. Falava justamente dessas sondas ou probes. O que são essas sondas? Eu tenho um aqui para mostrar a vocês, aqueles que estão em casa, também, este é uma versão hardware da sonda, vocês podem instalar nas suas casas. A vantagem que o Atras dá é que não só te dá uma visão da internet, por exemplo, como data center, mas também permite visualizar também a partir da casa do usuário final. O que fazemos, dizemos às pessoas que se tem problemas, por exemplo, com uma caixa pequena no escritório ou no data center que se perdem, recomendamos o uso disto em casa para que se conectando-se à rede residencial, sempre há cobertura e sempre pode ser, inclusive, nessa rede residencial. Em troca, para as organizações e data centers, recomendamos instalar o Anchor, que teria mais requisitos. É um hardware mais complexo, também é mais estável, mas tem mais requisitos. não é o caso de instalar o Anchor em casa, simplesmente para os data centers ou empresas. Também temos a versão virtual e há muitas desenvolvidas aqui na região da América Latina e do Caribe. O que as sondas fazem? Tornam possível medir, coletam dados e os enviam para o RipenCC para que nós façamos a compilação e que possamos oferecê-los através de visualizações e mapas. nos perguntam muito sobre a segurança. Muita gente acredita que, por exemplo, escutam o tráfego local. Isso não acontece. Elas não interferem, não podem medir o tráfego ou a rede local. E há mais questões de segurança. Temos um documento com todas as informações sobre segurança e eu recomendo que leiam essa documentação se tiverem alguma preocupação. A sonda também pode ser um software. não faz falta que vocês obtenham um hardware, pode ser instalada em vários sistemas operacionais como o software. Dizemos que é uma plataforma com implementação global. Então, não importa onde o usuário está e onde está o objetivo, logicamente que precisa ter cobertura. Nesta imagem, o que vemos é que o usuário está nos Estados Unidos, tem uma rede global e, nesse caso, precisa solucionar problemas de um objetivo que está na África do Sul. O problema foi informado pela América Latina e também pela Ásia. Se há sondas aí, ele pode resolver, ele pode fazer essa resolução de problemas, mas precisa fazer uma medição, dizer às sondas que façam um ping ao objetivo, escolhe quais são as sondas nas duas localidades do seu interesse e aí informa os resultados. Essa é a cobertura que eu estava mencionando no mundo inteiro. Vocês sabem que há muitas zonas verdes, mas também há zonas vermelhas. Os pontos verdes são as sondas conectadas. As vermelhas são as que estão desconectadas no momento em que nós tiramos esta imagem, obtivemos esta imagem. Não quer dizer que estejam desconectadas sempre. As que estão desconectadas durante muito tempo são tiradas do sistema. Ou probe ou sonda. Como tem um hardware muito simples, às vezes se desconecta por si só, às vezes por problemas elétricos do local. E pode ser que uma sonda não esteja disponível no momento, mas uma hora depois volte a funcionar. Temos cerca de 12 mil sondas conectadas e 800 anchors. Medições. Nós perguntamos quais as medições que podemos fazer com esta plataforma. Não dá para fazer todo tipo de medição. Há seis tipos. Ping, Traceroute, DNS, SSL, TLS, NTP e HTTP. HTTP só se eu puser como objetivo uma das anchors. Não as sondas. Não as sondas. Há dois tipos de medições que podem ser vistas. Os built-in, o que fazemos no RIPE NCC. Built-in measurements. São medidas embutidas que são do interesse comum nos servidores de raiz. E também fazemos medições entre todos os anchors. Isso gera muitas medições e cria uma visão regional muito completa. Não faz falta que o usuário faça isso. Depois temos, claro, o caso de uso do usuário que quer ver alguma coisa concreta que nós não medimos. Então, o usuário pode fazer as suas próprias medições e definir o objetivo dessa medição. A plataforma é gratuita. É de uso gratuito. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, como o LACNIC. É um dos registros de endereços IP. Então, nós o que queremos é contribuir para a comunidade, sabendo que é um projeto que vive graças à comunidade. Mas nós temos um sistema de créditos porque precisávamos garantir que alguém hospedasse ou alojasse essas sondas, sobretudo no início do projeto. Se vocês hospedam ou alojam as sondas, nós damos os créditos a vocês e estabelecemos níveis de participação e de créditos. Como conseguir créditos para fazer as medições? Alojando uma sonda, alojando um anchor, sendo patrocinador ou sendo membro do Ripe Atlas. Também pode ser feito através de uma transferência de crédito hoje para os exercícios que veremos. também pode ser recebido um voucher e ativá-lo. Voucher. É importante que eu mostre essa imagem porque aqui podemos ver as interfaces disponíveis no Atlas para criar e visualizar as medições. Temos a Web Interface, temos a API e temos CLI, Command Link Interface. Hoje faremos exercícios sobre a interface do usuário. A Elisa vai apresentar as APIs e Agustin comanda a Web Interface. Também temos Streaming e Big Query, mas apenas para visualização, não para criar medições. Nesta imagem é muito importante observar que de um lado temos o usuário, no meio está o controller e o data repository, o repositório de dados, e logo temos as sondas ou probes. Isso quer dizer que o usuário, também por questões de segurança, nunca interage diretamente com a sonda, sempre deve passar por um sistema de alta segurança, que são os controladores e os repositórios de dados. Acesse os dados através desse repositório, que está no Repent CC. Perguntas? Perguntas? Aparentemente não há perguntas, então vou continuar. Vamos passar para a parte mais divertida deste tutorial. Vamos explorar a plataforma juntos. O que é preciso fazer para usar Atlas? Ter uma conta do Repent CC? Gostaria de perguntar a vocês, quem aqui da sala tem uma conta do Repent CC? Levante a mão, por favor. Quem não tem uma conta, mas tem vontade de fazer esse exercício e quer criar então essa conta? Bom, agora vamos dar um tempo para que as pessoas que não têm conta possam criá-la. Entrem em atlas.hippe.net, o endereço que está aí na tela, a URL que está na tela. Estão vendo a minha tela? Podem ver um ícone do lado direito, um ícone, façam um login aí, aqueles que tiverem a conta, os que não tiverem conta, ou seja, os que tiverem conta simplesmente entram. Os que não têm, entrem aqui e façam o registro, na parte de baixo, onde diz Sign Up. Vocês vão ver então, em seguida, isto. Depois que vocês se registrarem, vai chegar um e-mail ao seu e-mail. Então, vocês vão ativar a conta e vão precisar de dois fatores de autenticação. Google Authenticator costuma ser mais rápido se você já não tem uma forma de autenticação. Se vocês têm algum problema, levantem a mão e alguém aqui de nós vai se aproximar. Tchau. 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 Tchau, galera. Enquanto isso, eu vou acessando. Por acaso alguém não conseguiu criar a conta e precisa de ajuda? Todos aqueles que tentaram... Alguém ainda está tentando? Temos uma mão levantada ali. Eu vou conferir. Bom, enquanto Agostinho vai ajudando vocês, vamos continuar. Vamos voltar à apresentação, porque o que nós precisamos para poder utilizar Atlas não é apenas criar a conta de acesso, mas também precisamos de créditos para fazer medições. Então, hoje nós vamos dar de presente para vocês um milhão de créditos. E o código é LACNIC42, tudo em letra maiúscula e tudo sem espaço. E eu vou ensinar como vocês podem usar. Quem já está logado, vocês podem ver que vocês têm um dashboard aqui. Essa é a primeira página. Então, vocês precisam pesquisar por uma parte que diz My Credits. Então, ali vocês clicam em Manage Credits ou Gerenciar Créditos. E depois tem uma opção que fala Redeem Voucher, o que é, na verdade, para fazer a troca dos seus créditos, do seu voucher. E aqui vocês colocam o código LACNIC42. Depois que vocês clicam aqui neste botão Redeem, vocês precisam atualizar o site para que seja refletido. Me avisem se funcionou. Alguém conseguiu? Até logo. E agora a gente, pelo menos para você, você tem certeza. E aí eu tivesse que ver com vocês. Assim, você me acelme. Não... Minha um gatinho também da minha aula e vocês acham que vocês estão estando. Então, eu espero... Para eles foi em calling. Para eles vão seguir esperando. Vivo de ver? Vivo de ver... Eu, né? Eu ampliei um pouco para que vocês possam ver melhor e eu vou repetir o código. É LACNIC 42 e é necessário abrir a parte de My Credits no dashboard, depois clicar em Manage Credits e depois em Redeem Voucher. Seguimos? Vamos continuar? Então, agora temos a conta, temos os créditos e está tudo pronto. Mas a primeira parte que eu quero ensinar a vocês tem a ver com como ver uma medição, como poder encontrar uma medição em Atlas e por que começamos por essa parte. Lógico, é o mais fácil, mas também quanto a essa parte nem sequer é necessário ter a conta. Então, para quem não conseguiu criar uma conta ou não teve tempo suficiente, vocês podem participar desse exercício também. E além disso, por que queremos comentar especificamente sobre como ver as medições? Porque como temos muitas medições que já foram feitas por outros usuários, talvez o seu objetivo já ficou coberto. Então, antes de começar a ver medições muito complexas, é possível conferir se alguém de repente já fez. E se dá para cumprir com o que vocês precisam. O que nós vemos aqui nessa página de medições e que vamos explorar juntos, são duas abas. Uma que é de medições públicas e outra que mostra as medições que vocês fazem. E depois também tem algumas opções que diz All. Se eu mantenho isso, eu vejo todas, é a opção recomendada. Depois também podemos filtrar algo que seja Built-in e também podemos filtrar por tipo de medição. Também há uma outra aba que é Anchoring. E ali vemos os objetivos, a descrição. Se a medição foi talvez feita por um usuário e não ajuda exatamente se nós não sabemos a descrição. Vamos ver quantas sondas estão participando e podemos ver também se a medição foi feita uma vez ou se é regular. Eu acho que eu não mencionei, mas as medições podem ser feitas regularmente. Vamos ver isso depois quando falemos das medições especificamente. Então, eu vou compartilhar com vocês um exercício. Então, tentamos encontrar essa medição daqui. Vocês precisam ir para a medição através do menu. E ali podemos buscar este ID. Dá para ver? Dá para ver? 7, 4, 6, 3, 6, 8, 5, 7. Esse é o ID. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vamos para a parte de medições. Colocamos o ID. E vemos a medição. Vocês encontraram essa medição? Conseguiram? Então, agora eu vou para este ID para ver que outras coisas eu posso ver sobre essa medição. E aqui, concretamente, temos uma medição que foi feita no Chile. Se trata de um traceroute no Chile. Todas as sondas estão ubicadas, localizadas no Chile. E ali vemos um endereço IP, que é o objetivo. E considerando os tempos de resposta, podemos assumir com bastante certeza que também é no Chile. Mas, nós não vemos apenas alguns pontos verdes no mapa. Esse mapa também apresenta os tempos de resposta que tivemos com este traceroute. E podemos ver uma grande maioria de pontos verdes, mas também alguns em laranja. E esse é apenas um resumo. Mas como podemos obter mais detalhes? Vamos para a aba de resultados. E ali podemos ter mais detalhes. Temos as sondas envolvidas nessa medição. Também podemos ver os tempos de resposta. Podemos ver o número de OPS. E também podemos ver se o traceroute chegou a esse objetivo. E o que podemos fazer é ver em concreto os que estão em cor laranja. E, então, podemos ter uma ideia de por que esses tempos de resposta aparecem, que, na verdade, não são os esperados. Então, podemos organizar pelo mínimo RTT. E aqui vemos que isso está bastante elevado. Então, o que podemos fazer é ir para o traceroute. E isso pode ser através dessas informações aqui para poder obter mais informações. E por que temos um tempo tão elevado de ida e volta? Qual foi o caminho desse traceroute? Então, daqueles de vocês que estão fazendo o exercício sem ver a tela, porque talvez não dá para ver porque não é muito grande, quem poderia me dizer o que aconteceu aqui? E qual pode ser o motivo desse tempo de resposta? É, pois é, colocaram ali. Passou por Miami. Vamos mandar um chocolate ali para a Raimi. Esses são os nossos prêmios. Sim, exatamente. Está passando por Miami. Então, agora, nós não sabemos o porquê. Mas isso permite fazer uma análise. Então, se for inesperado, o que nós podemos fazer é ver mais detalhes e entender por que exatamente passou por Miami. Pode ser que a configuração seja certa, o roteamento é correto, mas o resultado é inesperado. Então, podemos ver mais detalhes com algumas medições um pouco mais específicas. E por que estamos obtendo este resultado? Aqui temos também os detalhes dessa medição, os parâmetros utilizados, que tipo de medição e os custos. Isso pode ser útil caso nós não tenhamos tantos milhões e milhões de créditos como eu tenho. e também as sondas que participaram. E agora eu vou voltar para os slides. Todo mundo conseguiu acompanhar até aqui? Alguma pergunta? Não. Seguimos, então. Agora vamos criar uma medição. E agora sim, precisam estar logados e ter aqueles créditos que eu dei para vocês antes. Portanto, o que eu peço agora é voltar ao dashboard, ao painel da página principal e encontrar esse card que se chama Quick Look Measurement. Uma vez que vocês encontrem isso, eu quero que vocês façam uma medição de um objetivo. e por favor que não sejam todos lá knick.net porque temos um limite também de objetivo por vez. Então, podem colocar a sua própria rede ou algum IP que vocês conheçam que podem fazer um ping ou algum subdomínio algum site que vocês gostem. E eu peço que vocês escolham local e depois eu vou explicar o porquê. Eu também vou fazer aqui. Eu vou para o dashboard. E aqui aparece essa parte de Quick Look Measurement. Este daqui é um dos que eu já fiz antes. portanto, eu vou colocar aqui o meu objetivo e eu vou colocar laknik.net porque vocês não vão colocar isso, certo? Bom, eu vou fazer um ping e eu vou escolher aqui local. E por que local? Isso foi algo que nos solicitaram aqui de fato, de parte de alguns usuários e dizeram que escolher em nível mundial às vezes não faz muito sentido. Especificamente porque em alguns lugares não há tanta cobertura e vamos escolher aquelas sondas em espaços que têm mais cobertura. E talvez pode ser que traga resultados com uma latência alta, mas é normal porque da Austrália e da Europa vamos ter uma latência alta se nós estamos aqui. por isso a opção local permite pedir para o sistema que apresente sondas que estão unicamente na região ao redor da qual eu estou. Portanto, vamos criar então o Quick Look e aqui teremos um resultado e a medição irá aparecer em My Measurements. Vai ter um ID, um objetivo e assim vocês podem ver mais detalhes. Este é o caso de uso que vocês precisam quando querem conferir alguma coisa rapidamente, qual o alcance da rede ou algum objetivo concreto. Mas, vocês não têm tempo para estar ali e fazer uma medição um pouco mais complexa. Então, assim, vocês podem ter uma melhor ideia das latências. Também podem fazer o Traceroute e dá para ver os mesmos resultados que tínhamos visto agora há pouco com a visualização da medição. aqui vão aparecendo os probes. Aqui aparecem as ondas aos poucos, demoram um pouquinho e aqui eu tenho os resultados. É a mesma coisa que vimos antes. Aqui na parte da aba de resultados podemos ver mais detalhes e eu posso organizar por mínimo tempo de ida e volta. Conseguiram encontrar essa parte de Quick Look Measurement? Acerca-te ao microfone, por favor. Por favor, se aproxime do microfone. Obrigada. No início, eu tive um problema, me demorei um pouco com o autenticador e eu não consegui reclamar os créditos e eu não consegui fazer o teste de avaliação. Ah, porque você não tem o código. é a LACNIC 42, tudo em maiúsculo e tudo sem espaço. E onde é que eu vou fazer a troca? Você vai para My Credits e depois para Manage Credits. Ah, ok. Então, agora vou mostrar a vocês como criar uma mediação um pouco mais complicada. Não vamos fazer exercícios porque depois temos mais exercícios com o Agustin, com o Web Interface e aí podemos usar mais tempo. Esta aqui é mais fácil de usar, é mais intuitiva. Esperamos que vocês explorem sozinhos e não gastar o tempo, mais tempo da parte técnica. Vou mostrar, então, a vocês como criar uma medição e quais os parâmetros disponíveis ao criar uma medição normal. Vou para Measurements. Create Measurement. E aí vejo um formulário que me permite selecionar o tipo de medição que eu quero. Depois me pede que eu selecione as sondas ou probes. Temos, por padrão, são 50 no mundo, mas você pode tirar e selecionar aquilo que vocês quiserem. posso fazer com o mapa por região do mundo, por país, por prefixo e por ASN, Sistema Autônomo. Também posso colocar uma lista de IPs, de sondas, se vocês têm uma sonda que lhes interesse. Também podem colocar uma lista também com as IDs, perdão, e é possível usar as mesmas de uma medição anterior. Isso é o que eu contava antes. A medição pode ser feita uma vez só. Eu preciso checar uma coisa sobre um momento específico. Pode ser uma coisa que faça falta para monitorar para a rede. Nesse caso, vocês podem fazer uma medição periódica. Isso me permite colocar o tempo de início da medição e também quando termina. E posso também acrescentar outros parâmetros. por exemplo, posso colocar os intervalos de medição, por exemplo, uma vez por dia, durante um ano, uma vez, ou mais vezes por hora. Podemos definir a frequência da medição. aqui vai me mostrar o custo, porque também é fácil, por exemplo, que se faça uma medição onde faz falta ter muitos créditos sem ter suficientes créditos. Então, o sistema vai me dizer que não pode criar essa medição porque você vai gastar todos os créditos em poucos dias. Ou você obtém mais créditos ou não pode continuar em frente. Acredito que eu termino aqui. Se houver perguntas, estamos à disposição. Então, deixo a palavra aqui para Elisa. Esqueci de dizer uma coisa. Na apresentação, vocês terão um exercício para criar uma medição. É um exemplo apenas para praticar. Isso vocês podem fazer quando tiverem um tempinho e para também explorar a ferramenta. Com isso, eu termino e passo a palavra para a Elisa. Estão ouvindo bem? Agora que vocês já viram com a Miquela como criar mediações na interface web, ver também o painel sobre como incluir as coisas que vocês vão precisar, vamos dar um passo adiante e falar sobre a X-Rede. É uma ferramenta REST-AP muito útil. Se vocês quiserem usar e o público-alvo seriam os desenvolvedores que queiram integrar dados do Atlas a sistemas que eles já têm. O que é uma app? Uma maneira de que diferentes sistemas se comuniquem entre si pela internet. Pode ser pensar como um serviço de mensagens, de troca de mensagens. Um sistema quer pedir dados ou pedir que o sistema realize uma ação e depois recebe uma resposta. A app do RIP Atlas oferece três benefícios-chave. Estão ouvindo? que permite automatizar a criação de medições e processos de análise economizando tempo e reduzindo erros manuais. Permite integrar facilmente dados e funcionalidades do RIP Atlas a fluxos já existentes e permite também realizar operações em massa e com mais eficiência. Por exemplo, operações em escala. RIP Atlas é uma ferramenta muito completa. Fundamental para conectar com a app e fazer todos os pedidos e as solicitações é uma app key, ou seja, uma chave app. A app key pode ser gerada no painel que vocês viram com a Miquela uma sessão chamada app keys. Com um clique aparece já o formulário e você já pode gerar a app key. É importante colocar uma descrição as datas de validade e logicamente a permissão que queiram dar a essa chave para poder usá-la. Por exemplo, criar medições, fazer alguma consulta, deter a medição periódica que vocês já tinham feito, configurar questões da app e assim sucessivamente. Como as apps key são muito importantes, vou mencionar algumas boas práticas para administrá-las. É recomendável usar diferentes chaves para diferentes aplicações ou projetos. Isso vai facilitar sua administração para maior segurança. se é importante e conveniente rotá-las periodicamente para diminuir o problema de falta de autorização. Nunca compartilhá-las publicamente e se suspeitam que ela está comprometida e já estão usando, não duvidem, não hesitem em revogá-la. Agora sim, vou mostrar a vocês uns passos para que tudo fique pronto para chamar a app e depois vamos dar um exemplo sobre como criar uma medição. Primeiro, a parte de preparação é fundamental então gerar a app com as permissões correspondentes. Depois, escolher uma ferramenta para mandar a solicitação de post ou a que quiserem usar, post, app, por exemplo. Depois está o armado da medição. Como, por exemplo, na web, se você determina o tipo de medição, se vai ser ping, trace route, ou o que vocês quiserem, especificando os campos obrigatórios. O tipo de IP, se é 6, IPv4 ou IPv6, uma descrição e, sobretudo, o destino dessa medição, qual é o objetivo. Faltaria, então, para... faltaria definir as ondas que vão... as sondas que vão participar. Então, vocês vão poder especificar 50 aleatórias do mundo inteiro ou de um país, colocar os ID's, os ASN's, etc. Quando estiverem já tudo isso pronto, vocês podem armar num arquivo JSON a definição da medição para passar, então, a solicitação da AAP. Se há parâmetros adicionais, vocês podem ver na documentação o que quiserem, ou seja, também aí podem acrescentar. agora sim, com a ferramenta que escolheram, vão chamar a AAP, incluí-la aqui, a AAP Key para autorização e passar, então, pelo JSON com a definição. Quando fizerem a chamada, vão receber uma resposta que é o ID da medição e, com isso, já vão saber o que querem fazer, se querem salvá-la para monitorar posteriormente, se usar a medição para chamar outras AAPs, e obter mais informações ou detê-la quando não quiserem usá-la mais. Portanto, aqui vai um exemplo com todos os passos que vimos agora há pouco. Na imagem, temos o JSON com a definição da medição, o Target, nesse caso, é um pingalaclink.net. Não aparecia. Agora sim. eu pedi 50 sondas do mundo todo. A chamada, em location, nós especificamos a localização, onde tem que ir com a API V2 Measurements, e no header ou cabeçalho, vamos especificar que queremos passar um arquivo JSON no corpo da chamada e a API Key para autorização. Em data, dizemos a rota para o arquivo onde está tudo salvo, onde se salvou tudo. bom, então, aqui temos a chamada da API, da API, e eu quero comentar mais um pouco sobre outra chamada que se chama Status Checks. Isso serve para poder utilizar uma medição como base para alertas. Basicamente, a ideia é criar uma medição que seja regular, pode ser na web ou na API, e com o ID dessa medição, vocês podem fazer essa chamada para Status Checks e conferir se a resposta das ondas solicitadas mudou em alguma coisa ou deixou de responder por algum motivo. E depois, em função dessas informações, vocês podem tentar gerar os seus alertas para evitar alguma coisa que não seja boa. Por exemplo, eu tenho os meus servidores no Uruguai, e eu quero ver o que acontece na região. Eu vou fazer a medição de ping de forma regular, eu vou considerar uma determinada quantidade de sondas dos países da região para o meu servidor, e com Status Checks, primeiro, eu vou conferir o header, e assim, eu vou poder conferir se alguma sonda perdeu os pacotes ou não respondeu com este parâmetro que se chama X-Ripe Atlas Global Alert. E se estiver em zero, tudo bem, não há nenhum problema, e se for um, pelo menos, é porque alguma das sondas perdeu alguns dos pacotes. Então, se estiver em zero, tudo certo, com a sua rede, não tem nada para fazer. Se tiver um, então vocês precisam conferir o corpo da resposta para ver o que aconteceu. e neste caso, eu usei uma única sonda para este exemplo, mas na parte de cima vocês vão ver Global Alert, que é o resumo dos alertas de cada sonda, e cada sonda tem o seu próprio alerta e o resultado da medição. E, neste caso, tudo deu falso, mas se pelo menos uma sonda tivesse tido como resultado true, a Global Alert também teria true. Então, vocês têm que conferir se é zero ou um para saber o que fazer, se uma coisa ou a outra. Este é o caso mais básico de status checks, que é bem útil, e se tiver algum que é de maior interesse para vocês, se vocês querem definir algum outro parâmetro disponível, eu vou deixar nos slides uma referência para um exemplo um pouco mais completo e complexo. Caso vocês utilizem muitas sondas para a sua medição e vocês queiram definir, por exemplo, se mais de 10 apresentou uma falha, então, aí pode avisar que há uma alerta. Então, há um parâmetro chamado Permitted Total Alert. Então, ali vocês podem definir se uma só apresentou uma falha das 500 sondas que eu tenho, não me avise, mas se 10 apresentaram uma falha, aí sim. E outra ajuda é para comparar o valor deste momento do tempo de ida e volta contra valores passados com este campo chamado Look Back. Vocês podem estabelecer quantos dias para trás vocês querem colocar para comparação do resultado. E agora eu tenho mais uma forma de consulta da API e depois eu passo para o Agostin. Trata-se de uma libraria em Python que pode ser muito útil para integrar com as suas aplicações de Python e o nome é Ripe Atlas Custod. Aqui temos o link para a documentação e vocês podem instalar facilmente com o PIP e eu trago um exemplo também de como criar uma medição. Neste caso é um trace route eu estou definindo para onde é para ripe.net e depois em relação às sondas que vou utilizar eu indiquei que tinha que pegar 50 da Holanda e depois no final fazemos a chamada com a PIKI logicamente e essas definições da medição para ver se vai ser regular ou somente nesse momento e depois mais uma vez a resposta será que se teve sucesso a criação da medição trará o ID da medição caso contrário aparecerá uma mensagem de erro até aqui a parte da app vocês têm alguma dúvida? Temos alguma pergunta através do zoom? E a Sael Fernandes disse eu estou tentando me logar com a minha conta de Ripe Atlas mas eu não tenho um código de verificação talvez seja alguma coisa com o duplo fator de autenticação e confira também a pasta de spam também por via das dúvidas e caso contrário envie um e-mail para nós eu vou colocar o endereço aqui no chat para que possamos ajudar e depois Edmundo pergunta se os slides estarão disponíveis e sim a resposta é que a sessão está sendo gravada e que vamos ter os slides disponíveis então vão poder conferir depois bom então se não temos mais perguntas passo a palavra para Agostinho tchau tchau Bom, tenho algumas diapositivas, lamentablemente. Eu tenho alguns slides e depois vamos para a linha de comando, mas simplesmente eu quero explicar um pouco do que se trata primeiro e ajudá-los a aproveitar ao máximo. Isso está orientado para operadores de redes, quem trabalha na linha de comando, o que nós chamamos de Power Users, ter um único espaço e não ficar pulando de uma aplicação para outra e poder fazer tudo com o teclado. É uma alternativa poderosa. Aqui temos o painel e a ideia é falar de troubleshooting. Tem vários benefícios, mas eu acho que o mais importante é um rápido diagnóstico. Quando temos um alerta, aparecem esses alertas em vermelho nos nossos painéis e nós queremos rapidamente ver qual é a causa de tudo que nós estamos vendo. Então, se temos uma ferramenta como essa, em poucos passos vamos tentar identificar o problema. E eu trago um exemplo aqui na parte da direita sobre como podemos ver isso. É um exemplo para um Traceroute do Paraguai. Podemos ver o rastreamento, como comumente vemos nos Traceroute, e também os sistemas autônomos pelos quais cada hop vai passando. E temos aqui o link na parte de baixo, caso vocês queiram ver mais alguma coisa da documentação. E o que acontece entre as bambalinas? Acontece isso daqui. Temos o cliente de linha de comando que tem uma parte do diagrama que o Michaela mostrava no início. E através dessa linha de comando, temos o contato com a API, vamos passar as especificações das medições que nós queremos fazer. E depois, quase que em tempo real, começamos a receber as respostas de forma imediata. No que tem a ver com a parte visual, aparece como algo bastante semelhante a um Traceroute, mas é distribuído, porque está em todas as ondas de Atlas e está enviando os resultados em tempo real para o console. Em nível local, na parte de baixo do Ripe Atlas, temos duas configurações. A Piki, por uma parte, que é o que a Elisa estava comentando, e depois também temos as preferências locais. Cada usuário pode ter perfis diferentes sobre sondas preferidas e outros tipos de atributos, de uma forma tal que não tem o que configurar a cada vez. E nesse momento do troubleshooting, sim, lançar as medições predefinidas de forma rápida. E é assim que é feito o troubleshooting. Começam a aparecer alertas, não sabemos o que está acontecendo, e imediatamente queremos identificar a causa raiz. E parte dessa oficina, desse tutorial, é justamente quando o problema chega em T0. Que não é se vai chegar, mas quando. Então, temos uns 100% de probabilidade de que o sistema apresente uma falha. Então, vamos operar com essa mentalidade. Antes do T0, no T-menos, o que podemos fazer? Começar a preparar todas as ferramentas, os sistemas de monitoramento. Para que em todos os eventos do T+, seja mais simples. Nós estivemos trabalhando com a conta de Ripe Access. Vamos trabalhar com a Piki aqui comigo. E eu adoraria que ficasse configurado, para que amanhã, quando vocês precisam fazer de forma rápida, já tenham tudo configurado. A parte dos créditos, que vocês viram como é que ela. E aquelas redes que ainda não tenham sondas, mas parecem úteis. Podem colocar uma sonda que vai gerar créditos, não apenas de forma automática, mas também poder testar a visibilidade da sua rede para fora. E algo que talvez é mais importante, que é de outras redes para dentro. Então, vocês vão colocar a sonda ao serviço de outros operadores. De que trata esta ferramenta? É uma instalação Python muito básica. Vamos ver juntos. Eu deixo aqui os slides apenas para fins de documentação. Tem uma estrutura de comando clássica. Comando com subcomandos. Menos de ajuda para cada subcomando. Aqui é onde eu vou poder criar as medições. Mudar os outputs, fazer a maneira como se representa isso no console. Então, para nós, o comando estrela é o help, que nos ajuda muito. Ajuda o tempo todo, enquanto vemos a documentação. Este é o help, pelo menos o ponto de partida que vamos ver agora. Mas vamos focar apenas com o tempo que temos nestas quatro partes. A configuração, geração de medições, pesquisa de sondas. É algo fundamental para definir a medição. Aí vamos navegando, então, pelo help ou ajuda. Agora vou mostrar a vocês, a partir da linha de comando. Vamos mostrar a demo. Esse é o momento em que tudo que tem que dar errado, vai dar errado. Será que vocês leem? Dá para ler isso? Como é que o pessoal do meio vê? Enxergam? Vou aumentar um pouquinho. Eu criei um laboratório aqui, um pequeno laboratório para isto. Apenas um container docker. Contém a instalação do Python e das ferramentas. Tem o meu API Key aqui pré-gerada. Vamos ver isso juntos no site web da Atlas. Do Atlas. E aqui estou dentro já do container. Vamos para Python 3.11. Levantem a mão aqueles que vão acompanhar a instalação da ferramenta e testá-la. Assim, fico sabendo. Ninguém mais quer. Se formos... Se a gente se trancar, é só me avisar. Típico de Python, a criação de um ambiente virtual é bem normal. Vou deixar a lista da direita, porque se formos em velocidades diferentes e alguém ficar para trás, pode continuar acompanhando pela lista. Esta é a criação do ambiente virtual. Esta é a criação do ambiente virtual. O PIP 3. Era o que faltava. Eu pulei um passo, que era ativar o ambiente virtual. Bom, aí começa a rodar a instalação do pacote. Muitas coisas estão em caixa. Então, talvez leve mais tempo. Como começamos? Com o que começamos? Eu tenho o binário instalado do Ripe Atlas. Isso é apenas o que eu já mostrei na parte anterior. Ajuda ou help. Antes de gerar alguma coisa a mais, há muitas coisas que podem ser consultadas no Atlas. Sondas, sem precisar de um mapa aqui, sem ter feito login, sem informação pública. Por exemplo, as sondas do Paraguai. Temos sondas no Paraguai, sim, em vários estados. São algumas abandonadas, algumas conectadas, outras desconectadas. É o ciclo natural das sondas. O mapa que a Miquela mostrou tem as mesmas cores, desconectadas em verde, desconectadas em vermelho. Não. Na verdade, agora estão em amarelo. Mas as que são úteis, são as que estão conectadas. Eu posso filtrar, então, rapidamente para ver quais as sondas disponíveis para operar. Se eu quiser fazer menção do Paraguai, esses são os AS que têm sondas hoje. Se eu tenho algum país com mais sondas, posso fazer grupos de... Posso armar grupos. E aqui há alguns sistemas autônomos com várias sondas, outros com uma só. Assim, de repente, já vi todos os sistemas autônomos e onde eu posso chegar para fazer medições. Vimos Paraguai. Posso pedir também sistemas autônomos específicos. Este, por exemplo, que tem mais de uma sonda. Parece que tem duas. sondas. Este, a S que tem duas sondas. Esta é a coluna do ID da sonda, mas não está me mostrando tudo. Está ocultando parte dos números. Eu vejo que o primeiro estava completo, o segundo não. O segundo está troncado. Eu vejo pelo número que esta é uma das sondas de software que tem um número mais alto do que um milhão. Esta é uma forma rápida para ver o que há e onde eu posso fazer as minhas medições. Se eu quero fazer uma medição, vou precisar da PQI configurada. Está o comando de configuração. E diz que para que eu configure, devo fazer o setting de uma das opções. E posso fazer isso internamente. Definir dentro da minha configuração local, ou seja, da minha máquina. O comando é set. A variável aparece aqui. E tenho que colocar uma PQI. Eu já tenho a PQI configurada. Onde vocês vão encontrá-la? Vou mostrar a vocês aqui na web. Vou ao site do Ripe Atlas. Depois de me registrar, de fazer o login, eu vou até o final da página. E antes das cotas, temos a PQI. My API Keys. Isso que a Elisa mostrava agora há pouco. Coloquem um nome, por exemplo, o Atlas Tutorial, copiem o ID. Por padrão, tem a validade de um ano. Mas é importante que tenham permissões para criar medições. Permissões para agendar uma nova medição. isso tem que estar. Vocês têm um minuto para criar. Precisam fazer isso para a linha de comando. Alguém não conseguiu criar a PQI? Espero que todos tenham conseguido. muito bem. Voltamos às instruções. Estamos na configuração da PQI. aí está a PQI configurada no cliente local e deveria estar pronta já para começar a fazer medições, que é o que queríamos fazer. Aqui temos o RIPE Atlas Measure. Esse é o subcomando onde eu posso criar um dos sete tipos de medições que a Miquela mencionou no início. Há várias, são complexas. Decidimos que as típicas PING e TRACEROUT. Mas há outros tipos também que vão servir para outros casos de uso. com o RIPE Atlas PING. Coloca o nome do seu site na web, um host, o que vocês quiserem medir na internet. Então, o passo um foi se comunicou com a API, criou a medição com a especificação que vem do comando. Passo dois, começamos a receber em tempo real as medições. Por padrão, acho que são as cinquenta sondas do mundo todo. O primeiro passo não está ruim, talvez não seja muito prático para fazer o troubleshooting, mas a API funciona, o sistema funciona, temos um bom exemplo. Eu vou parar o stream. e não todas as sondas respondem ao mesmo tempo. Algumas demoraram mais tempo em responder. Então, algumas sondas talvez não enviaram os resultados ainda. Colocar hype-atlas-measure-ping é algo bastante extenso. Então, quando nós temos o pacote, há uma referência que é a ping, de atlas-ping. Então, quando nós temos isso, a ping, é uma espécie de atalho para isso que nós acabamos de ver. E assim, começamos a ver os resultados. Funcionou para alguém? Duas pessoas, três pessoas, quatro, alguém que tenha algum problema com hack key, hack key, algum componente. Você ficou trancado nisso? Alguém vai ajudar você. Vimos a parte de filtrar sondas do Paraguai e também temos a opção de filtrar daqui diretamente. Então, como vemos desde Paraguai, LACNIC.net e aí colocamos um ping. se vocês veem a documentação do comando, vão ver vários flags como esse daqui e vocês precisam se familiarizar com isso, mas são bem úteis. Depois que vocês conhecem, é possível filtrar sondas e filtrar parâmetros de uma forma bem rápida com apenas um passo, sem ter que ir a vários lugares para poder gerar a medição. Aqui é como vemos LACNIC.net desde o Paraguai. Aí temos 28 milissegundos, aqui temos o endereço no qual foi resolvido o nome, os ID das sondas e o endereço IP da sonda nesse momento também. A mesma coisa com o Traceroute. Temos o RIPE Atlas Measure e temos também o comando de utilidade, que é o A Traceroute e eu acho que agora começa a ficar um pouquinho mais interessante. A mesma coisa através de LACNIC.net O que vocês veem por sondas é o que aparece aqui e por hop, o que nós já estamos acostumados a ver do nosso host para fora, mas aqui temos uma visão unificada de todas as sondas para o local em que eu quero gerar a medição. Eu tinha mostrado antes, em um dos slides, que para que possa mostrar o IP de cada hop, o sistema autônomo que está anunciando deveria resolver o que está anunciando esse IP que eu estou me referindo. Então, deveríamos ter o seguinte, show a SNS, apenas um flag, e eu estou pedindo que comece a resolver hop por hop qual é o sistema autônomo que está anunciando esse IP. Então, é muito mais fácil. Eu posso ver em que momento o Traceroute entra e sai do sistema autônomo. Para não gerar de tantas sondas e não consumir tantos créditos, nós podemos gerar de uma única sonda e peço para o comando escolher uma única sonda e assim eu posso poupar créditos. Aqui podemos ver LACNIC.net que este endereço está no sistema autônomo 28001 e aqui podemos ver com clareza quando entra o Traceroute nesse sistema autônomo 28001. Isso é o que nos ajuda a fazer troubleshooting e entender o que está acontecendo. Mas, tem um outro caso de uso que é muito pedido. Miquela disse que as medições HTTP estão restritas unicamente para os anchors, certo? Mas, temos uma espécie de gambiarra que podemos fazer com o Traceroute. Vamos começar com TTL1 depois 2, 3 e na medida em que vamos aumentando vamos descobrindo hops mais afastados. Mas, podemos pedir uma coisa e aqui começa com hop no valor mais alto. Então, ao invés de parar no primeiro salto, no segundo, no terceiro e assim, vamos diretamente para o último. Não é HTTP, mas fica bastante próximo. Podemos pedir que seja um Traceroute de tipo TCP para uma porta web. Então, já estamos em uma camada 4. Isso nos permite ter uma representação um pouco mais real do tráfico de usuários. Não apenas ICMP, mas algo que seja um pouco por cima. Então, vamos colocar First Hop até o final e vamos colocar também Protocol TCP. E a mesma coisa acontece. Eu pedi que fosse direto até o final e por esse motivo eu vejo apenas um único hop desde a origem de onde foi lançado da sonda até onde temos o endereço de LACNIC.net. TCP para a porta 443. Então, essa é uma outra forma de fazer esse troubleshooting, poder conferir as portas, protocolos, começar a brincar com diferentes parâmetros para poder detectar problemas de forma rápida. Eu vou avançar e vou deixar de lado alguns exemplos porque já estamos quase que chegando no final. Temos um exemplo com o sistema autônomo 6057. Eu vou dar uma olhadinha primeiro para ver quais são as sondas do 6057. Temos várias e aqui é um outro truque que tem o Atlas para permitir gerar de forma rápida um endereço que nós possamos pingar. Então, se nós queremos gerar uma medição de uma outra rede para a minha rede e ver como é a observabilidade da minha rede desde a internet, o sistema autônomo 657 tem várias sondas. E o que o Atlas faz é gerar um nome específico para as sondas que resolve para esse endereço IP das sondas. Então, o que nós podemos fazer é escolher a primeira que é 7147 e vamos ver o que temos que fazer aqui. Esse é o endereço IP da sonda. Então, eu sei que é um objetivo que nós podemos pingar e que é automaticamente gerado por Atlas e os usuários podem adotar por não gerar este nome, mas sim alguns que têm. Então, o upstream é 174 e eu vou colocar o ping da sonda que eu tenho aqui no sistema autônomo 657. Essa é uma forma mais rápida de dizer bom, eu sei que essa daqui é a sonda, é um nome que resolve, é algo que nós podemos colocar um ping e é uma forma simples de tentar ver como a minha rede vista desde outros sistemas autônomos. Esse alarme acho que significa que são seis da tarde, mas já esse daqui é o último exercício, mas eu acho que agrega muito valor. Temos que esperar que cheguem os resultados, mas era uma demo, não é mesmo? Em algum momento tinha que dar errado. Vamos tentar mais uma vez. três, pronto. Com estes três routes mais extensos, é necessário que possa fazer o ping de cada hop. A criação do trace route completo vai demorar mais, por isso precisamos de um pouco mais de tempo até esperar os resultados. mais o que vimos antes é que vem no AS 174 e aqui sai, como a fronteira, quando sai do 174 e ingressa no 6057. 174 e este é o último IP com que a sonda faz o ping do 174 e este daqui é o primeiro endereço IP a partir do qual ingressa para o sistema turma 657. esse foi o exemplo, tomara que seja útil para vocês na hora de fazer troubleshooting e poder ver como as suas redes são observadas do lado de fora. E dessa forma, então, eu encerro a minha parte da apresentação. Nós passamos por várias partes do sistema e simplesmente como para resumir, Mika apresentou a interface da web, tivemos um exemplo bom de localidade, tivemos aquele tracer do Chile que passava por Miami e simplesmente na web dá para fazer esse tipo de diagnósticos. Elisa trouxe vários exemplos de API para usuários avançados e é um bem interessante que é o de monitoramento. Vocês podem colocar um NARJUS ou alguma coisa que possa ler o cabeçalho do status check e de forma acho que talvez foi o mais interessante de como os outros de fora podem observar a nossa rede. E dessa forma então vamos por terminado. Mas queremos saber se alguém tem alguma pergunta ou querem comentar sobre alguma coisa que não funcionou. Eu adoraria que vocês saíssem dessa oficina desse tutorial com ferramentas na sua caixinha de ferramentas para que no futuro se houver algum incidente vocês estejam pelo menos um pouco mais preparados. Eu quero fazer uma pergunta sobre a geolocalização. Cada um pode colocar a sonda em qualquer lugar. Há algum mecanismo para poder verificar isso? Os usuários podem escolher a localização da sonda. Há alguns processos através dos quais com a medição de latência você pode ter uma ideia de quão incorreta é a localização da sonda que foi reportada ou notificada pelo usuário. Há formas de ver isso, há formas de ter algumas disputas de localização. Se você acredita que alguma coisa não está onde parece que está, você pode mandar uma mensagem para Atras e nós podemos revisar se essa sonda está no local ou não. Ok, é informar sobre isso. Sim, isso mesmo. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Boa tarde, Pablo Rui Dias do IXP do Panamá. A minha pergunta é, quando as medições são criadas através da API e da interface de comandos, essas medições também vão aparecer depois no Atlas que tem a interface da web? Essas medições ficam registradas ou não? Sim, tudo faz parte do mesmo sistema, é simplesmente mais um interface para esse grande repositório de resultados que nós temos. Então, o cliente de CLI não está gerando trace routes, simplesmente está dizendo para o sistema criar uma medição com essas especificações e depois dá para baixar os resultados e mostrar isso no console. Mas o que você criar através de CLI vai aparecer na API, na interface de usuário, em todos os outros espaços. Obrigada. Boa tarde. Eu queria saber como podemos adquirir as sondas ou o largo de para poder instalar um data center, tem um custo, temos que enviar, como ESP, estou perguntando. Eu vou responder. Não há custos associados, nós podemos dar uma sonda e é grátis, mas nós recomendamos que se vocês têm a chance de instalar a versão de software, é melhor para que vocês não dependam de um envio. Às vezes é difícil, principalmente da Europa a outros países um pouco mais afastados. Nós recomendamos o Anchor virtual. Se vocês podem ter uma virtualização em um data center, é melhor instalar de forma virtual, mas também temos uma opção de hardware. E aí, neste caso, sim, a organização precisa comprar e esse sim é um custo que a organização precisa assumir. E eu queria encerrar com um comentário. Amanhã, Elisa e eu vamos estar próximo do estande da LACNIC. Caso vocês tenham perguntas, dúvidas, querem conhecer um pouco mais a plataforma, podem se aproximar e nós vamos estar ali para ajudar com qualquer pergunta. E também temos algumas sondas para distribuir. São poucas. Então, nós estamos observando, avaliando um pouco onde é mais conveniente colocá-las. Essas são das de hardware. Então, se vocês têm interesse e podem se aproximar, nós vamos avaliar se o sistema autônomo pode ser interessante para nossa estratégia. Bom, dessa forma, então, se nós não temos mais perguntas, encerramos este tutorial de medições. Quero agradecer muito aos instrutores e a todos os participantes que estiveram aqui de forma presencial e remota e vamos nos reencontrar amanhã a partir das 9h local, uma da tarde o TC para continuar com as apresentações de LACNOG, o grupo de trabalho da internet, o encerramento do Hackathon e o encerramento de LACNOG 2024, LACNIC 42. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto